Fala galera, Elevelto Alves na área, mais um vídeo aqui começando no canal, se você não é inscrito aí, cara, já se inscreva, já deixa seu like e comenta ali embaixo pra nós o que vocês estão achando nos nossos vídeos, o que vocês acham desse vídeo em si, compartilha também, né, e vamos trocar aquela ideia hoje aí galera, fazendo um vídeo também simples, né, a ideia do canal que eu nem falei pra vocês desde o começo, quando eu comecei a gravar os vídeos aqui, pro canal é trocar ideias, experiências, passar as situações que eu já passei pra vocês e vocês passarem as situações que já ocorreram com vocês aqui pra mim, né, vamos conversando, trocando essa ideia mesmo, tô fazendo um vídeo hoje aqui mostrando sobre aquela situação, lembra que eu fiz aquele vídeo que eu pintei lá o porta-treco do quadrado ali no carro mesmo, eu tava com receio de tirar ele ali e acabar quebrando ali a forração ou quebrar mais o dos grampinhos, né, então, depois disso eu fiquei pensando e resolvi e atrás dos grampinhos, né, pra fixar ali a forração do gol quadrado, que praticamente é toda a forração, todo lugar aqui do gol quadrado que as peças que são removíveis, né, da parte interna aqui, utiliza um grampinho como esse aqui, cara, ó, vocês vão conseguir ver bem certinho, isso vai focar bem certinho aqui, ó, é um grampinho muito simples, ó, focou bem ali agora a câmera, ó, entendeu? entendeu? Ele vai essa parte aqui na parte da peça e essa aqui encaixa no buraco ali onde tá ali na lataria do carro geralmente, né, então eu vou fazer esse vídeo hoje e vou mostrar pra vocês aqui pra poder tirar como é que... tem vários lugares do gol quadrado que vai, tanto aqui na lateral da porta, né, vou mostrar pra vocês aqui, na parte de trás ali da... aquela bandagem ali em cima do trava da porta, sabe, também vai, tem vários lugares aqui nas ombreiras também aqui, na traseira também vai esse grampinho aqui, né, e eu tava percebendo, cara, porque quando eu tava andando, gravava uns vídeos, escutavam uns barulhos distantes, sabia de onde que era, né, aí agora que eu fui ver, tem vários lugares que tão sem esse grampinho, então as peças tão soltas, conforme eu andando o carro ele vai batendo, né, a mais visível mesmo é aqui do lado da porta do motorista, que tá ali, tá bem, bem zoado, acho que na última vez que eu levei pra mexer ali no vidro do carro, o cara deve ter tirado e... e colocou ali, eu acho, ou colocou não muito bem, que ele acabou soltando, esses dias pra cá que eu vi que ele soltou, aí então eu resolvi comprar, bem baratinho, cara, se eles procurarem em qualquer auto peça, vocês vão encontrar ele ali, paguei, acho que foi 30 centavos cada, mas eu comprei um... um saquinho, comprei, acho que uns 20, 30 aqui, né, porque meu receio era de eu for tirar pra colocar o novo e acabar quebrando o que já estava, então eu comprei a mais por causa disso já. Beleza, então galera, vou mostrar pra vocês aqui aonde que eu vou pôr. Tem vários lugares do carro, né, vou mostrar principalmente aqui da porta, como que tirar aqui o forração da porta, que é bem tranquilo, né, e os outros lugares que eu vou pôr. Beleza, então galera, vem comigo aí. Então galera, como que eu falei pra vocês aqui na porta aqui do meu motorista, do meu gol quadrado, ó, vocês verem pra vocês aqui que soltou o que eu falei pra vocês, ó, então a hora que eu tava andando fazia esse barulho pra caramba, então soltou esse grampinho aqui ou quebrou, né, então eu vou ter que tirar aqui a forração pra poder colocar eles aqui em todos os lugares que estiverem soltos, acho que tem mais aqui, ó, que tá sem, entendeu? Aqui também vai um grampinho, também soltou, ó, aí pra tirar toda a forração aqui do meu motorista é muito tranquilo, galera, vocês vão ter que primeiro, no meu caso aqui tá no meu gol, né, não sei se é assim em todos, né, vou ter que tirar aqui primeiro essa parte da ombreira aqui, né, pra levantar ela um pouco pra cima, porque ela tá sobre aqui a forração também, né, aí pra tirar a forração em si, não é só você sacar eles, você vai ter que tirar aqui, ó, desparafusar essa parte aqui do puxador, aqui da porta, porque ele vai dar desparafuso, né, não vou conseguir mostrar, pra vocês aqui que ele é bem, bem pra dentro do parafuso, galera, mas ele fixa ali na porta, sabe, então tem que soltar aqui primeiro, pra poder soltar toda a porta, entendeu? Aí vou abrir eles aqui, mas já mostro pra vocês a parte interna ali, como é que coloca ali, ver se consigo abrir com uma mão também, vou pegar aqui a chavinha aqui, vou mostrar pra você, vamos fazendo aqui no momento mesmo, né, galera, tá aqui, vou soltar aqui, com a chavinha aqui, acho que vai dar boa, com uma mão só, ó, eu só não sei ali o... só pra soltar ela pra poder movimentar, vou nem tirar o parafuso do lugar, ó, pra hora que eu soltar aqui o forro da porta, eu consegui tirar, agora vai ser o problema aqui, ó, vamos ver, galera, aqui se eu vou conseguir ver o parafuso, ó, então, tô conseguindo ver o parafuso, só que... Como, ó, acho que o cara apertou aqui com uma... uma pneumática, uma apertadeira, o cara só apertou mesmo, cara, vocês vão conseguir ver aqui, deixa eu ver, ó lá, o parafuso lá dentro, vocês vão conseguir focar lá, ó, ó, onde tá o... O camarada lá, ó, pra soltar ele aqui, vai demorar um pouquinho então, galera, acho que eu vou segurar o vídeo aqui, entendeu, e depois na hora que eu tirar, eu volto e mostro pra vocês aqui onde que vai os grampinhos e como que coloca, beleza, galera? Já volto aí. Então, galera, já desmontei aqui o forro da porta, né, então aqui é... quem nunca viu, né, o vidro elétrico pro gol quadrado, adaptação, né, tá aqui a máquina de vidro, tudo certinho, né, e como eu falei pra vocês, ó, em vários lugares aqui, ó, vai aquele grampinho que encaixa, né, pra segurar ali o forro da porta, né, então, aqui também, e vai também por dentro, né, também vai um carinha aqui pra segurar, entendeu, em vários lugares aqui, ó. Então, esses buraquinhos aqui é que vai. Acabei de desmontar o forro, né, você vê na parte de dentro, né, tá meio zoado já mesmo, né, esse forro acho que é o original mesmo do carro, né, mas vários lugares estão sem, ó, vocês vão conseguir ver bem certinho, ó, vários buraquinhos aqui estão sem os pregadorzinhos, mas aqui embaixo também, ó, esse que tava bem solto, né, ele ficava, na hora que andava com o carro, ficava batendo mesmo. Então, aqui, ó, vários lugares mesmo, ó, o forro tá sem essa, esse pegadorzinho. Esse aqui é o dos buracos aqui do puxador da porta, né, então, esse aqui também quebrou, ó, também tá quebrado, né, então, vou colocar tudo certinho onde que vai o, a, os grampinhos, né, e vou colocar o forro, já mostro pra vocês como que ficou, e também vou colocar ali do lado do passageiro, né, depois eu mostro o lado do passageiro pra vocês também, quantos estão sem, ou se tem algum sem ou não, né, não sei, tem que ver bem certinho, mas ó, porque que demorou pra tirar, ó, fora. O parafuso, ó, o tamanho da, da criança que vai ali pra prender o, o, o puxador da porta, por isso que eu demorei um pouco, tive que até voltar depois e levar pra vocês, beleza? Então, galera. Então, galera, já coloquei aqui agora os pregadorzinhos, né, os prendedores aqui na, no forro da porta, né, então, até mostrar pra vocês aqui que tem que comprar aqui a, a moldura aqui da, da porta, da maçaneta interna, né, e mostrar pra vocês aqui, eu coloquei aqui, ó, agora ficou bom, ó, agora não vai fazer mais aquele barulho de tá andando com o carro e ficar batendo. Mas o que eu percebi, já vi a hora que eu abri aqui esse forro da porta que eu tirei ele, na verdade, né, porque ele tá meio que amassado aqui, ó, é, ele já empenou por dentro, sabe, como ele é uma fibra, então ele já tá meio que trincado, assim, já tá quebrado, na verdade. Por isso que aqui no lugar ele tá meio que torto, ó, vocês conseguem ver bem certinho aqui, ó, tá meio torto, então, já, ó, ele tá tudo empenado, na verdade, por dentro. Eu consegui visualizar, então aqui eu vou ter que trocar, e esse é do motorista, né, do lado do passageiro tá a mesma coisa, cara, então acho que essa forração, esse forro da porta que deve ser o original, né, do carro, então, tanto tempo, assim, acho que já, já foi pra fita mesmo, então vou ter que realmente comprar um outro ali. E aqui as ombreiras também, eu vi que também vai uma peça por dentro que tá quebrado também, né, na hora que eu tirei que eu fui ver, é aquela, né, cara, vai mexer no que tá quieto, você acaba se incomodando vendo mais coisas, né, então pra mim só tava aqui, e eu achava que era só aqui que tava solto o pegadorzinho. Depois que eu tirei tudo do forro, eu mostrei pra vocês anteriormente, né, tá tudo empenado também. Aí do lado do passageiro é a mesma coisa, né, então, mais uma das coisas que eu quero trocar no Gol, no Golzinho aqui no projeto, né, mas se for pra trocar, eu quero colocar a forração dessa mesma cor aqui, desse modelo, eu acho que original, até ver se eu consigo encontrar na internet, né, no Mercado Livre, alguma coisa assim. Eu só não sei se vou encontrar ela desse formato mesmo, né, não sei, se eu conseguir encontrar, eu coloco, senão eu vou ter que tirar também, tirar das portas aqui do passageiro, né, e do motorista e das portas traseiras também, daí terá toda essa forração, colocar tudo num modelo só, né, pra ficar tudo igualzinho. Beleza, então galera, é muito simples, né, se eu tiver um Gol quadrado, precisar trocar ali a forração dele ali, pra colocar os grampinhos também, é bem tranquilo. Só uma dica aqui na hora desse pregador aqui, esse puxador da porta, galera, quando vocês for colocar, na verdade, pra tirar é mais tranquilo, né, você desparafusa os dois aqui e ele sai tranquilo. Na hora de pôr, eu não consegui filmar naquela hora que eu tava com uma mão só, né, era difícil eu filmar e conseguir pôr. Tava sozinho aqui também, né. Pra hora de pôr, a dica, na hora que vocês for colocar esse pregador aqui, você coloca primeiro um parafuso, meio que você fixa já num buraco só, só um primeiro, tipo, fixa ele um pouco, é, a ponto dele não cair, a hora que você soltar é pra fixar o outro aqui, entendeu? Porque como eu tava sozinho, até eu ia pegar o esquema que me batia um pouquinho, daí tanto é que da porta do passageiro foi bem mais rápido. Mas essa do motorista aqui até eu pegar o esquema, né, porque o parafuso é bem difícil de encaixar aqui. Então você encaixa o primeiro, parafuso ele um pouquinho já, tá quase no ponto de ele não cair sozinho, aí você vem e encaixa o outro aqui também, encaixa os dois e já era. Beleza, então galera, valeu, esse é mais um videozinho só pra mostrar aqui algumas alteraçõeszinhas, alguma coisa que a gente vai fazendo no golozinho quadrado, o que der pra gente fazer a parte que a gente vai fazendo, né, e o que não der a gente leva num lugar especializado. Beleza, então valeu galera, falou, até o próximo video, tchau, tchau. Tchau, tchau.